Nigam, né normal. Assar uma coisa só. Isso se vira um joguete, velho. Olha pra summit 사람들이. Cara, homo. Oi... Você hoje não deve. É a comparação... Té porque... Neg Sol. Neg Sol. Lua para o coalhão dopis, financiar uma batilha aqui embaixo. Olha pra conhecer os carros, e uma dominante comoером. Saindo para ahnço, O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. o que é isso? o que é isso? O que é isso? Não, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui não está. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.